Acompanha comigo o resgate dessa naja aqui, cara. Olha que doideira. Meu irmão, o bicho tá virado no samurai, no 600, ó. Ó a técnica do maluco, ó. Pega pela pontinha da cauda, balança pra ela não subir e voltar na fuça dele, ó. Aí agora com um saquinho... Caraca. Meu irmão, é muito bote que ela dá. Esse resgate é um resgate, claro, profissional, mas eu achei bastante do tipo assim, se ele cai ali no poço com a naja, o que aconteceria? Escreve aí pra mim. Meu irmão, que dificuldade, hein, de colocar essa naja no saquinho. E toma ali mordida, meu irmão. Deve ter pessoa em tudo quanto é lugar. Agora, eu acredito que esse vídeo é só pra ganhar like. Ele poderia ter pegado um bambu, um saco maior, e ter resgatado ela. Ou você acha que não? Ah, eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, isso aí é só pra like. Não é uma situação normal. Veja, o cara tá ali com uma cordinha só. Uma cordinha onde ele tá amarrado, e se ele cai no poço, dá ruim. Dá, vai pra cidade do perjunto. Na naja, tem uma peçonha que é neurotóxica. Uma peçonha que vai fazer com que você, né, o seu diafragma não funcione direito, seu pulmão não vai funcionar direito, e cérebro sem oxigenação, já viu como é, vira pate, não tem jeito, tu morre. E aí ele vai lá numa cordinha aonde ele, nitidamente, pode romper, cair, com um saquinho também, que vai pegar a naja, e também ela pode fugir dali, não tem uma coisa específica. Bom, péssimos instrumentos que ele se utilizou para fazer o resgate dessa naja. O certo seria, com uma corda mesmo, ele tentar puxá-la, laçá-la, e seria muito mais eficiente se ele tivesse ali um pegador, com um bambu ou algo parecido, para puxar a naja e depois sim, colocá-la devidamente num recipiente adequado. Então, desta maneira, eu não tenho sombra de dúvida nenhuma, de atirar a primeira pedra, porque na minha concepção, esse vídeo é um vídeo só para ganhar like.